Fala galera, Deus aqui, com a introdução de Osterian, The Wraith King, antigamente conhecido como Skeleton King. Um herói de força de ataque a curta distância tem uma alta vantagem no um contra um, já que tem um alto dano, um lifesteal e uma peculiaridade, a necessidade de matá-lo duas vezes. Sua primeira habilidade, Wraith Fire Blast, dá um stun de 2 segundos no inimigo-alvo e diminui a sua velocidade de movimento em 15%, dando um dano de 50 por segundo por mais 2 segundos. No level máximo, dá um dano de 200. A segunda habilidade, Vampiric Aura, é uma aura passiva que no level máximo dá um lifesteal de 30% para os aliados que estiverem em uma área de 900 e é completamente destacável. A terceira habilidade, Mortal Strike, outra habilidade passiva, dá uma chance de 15% de no level máximo dar um ataque crítico de 2.75 vezes. O seu ult, Reincarnation, com um custo de 140 de mana, faz com que o Wraith King renasça com full HP e mana após 3 segundos de sua morte. Inimigos que estiverem em uma área de 700 levarão um slow de 30% durante 3 segundos. O seu level só altera o cooldown da habilidade. Meus vídeos estão no site Dota2.com.br, o maior site Dota2 do Brasil. Lá você encontra informações sobre todos os updates, heróis, itens e o grande fórum para discutir sobre Dota, com gente que realmente gosta de Dota. Visite o site Dota2.com.br, link na descrição. É isso aí galera, obrigado por assistirem, o vídeo da esquerda te levará para o Darkseer e o da direita para a Puck. Obrigado pelo joinha e pelo favorito, se você gostou, compartilhe. Como sempre, desde aqui. E até a próxima.